Hoje é dia de viajar no Entremigas, porque o novo filme Amigos Imaginários vem aí, e além de viajar para o mundo da imaginação, a gente foi para a Fortaleza também! Vem ver, vem ver! Bom, olha, esse vídeo será 3 em 1, que é viagem, entrevista e falar do filme. Então, eu amo quando isso acontece. E assim, a gente tem bastante coisa para falar daqui para frente, mas para começar, então, vamos falar sobre o que é Amigos Imaginários, que é um novo filme que é escrito e dirigido pelo John Krasinski, se você não conhece, é o Jim de The Office, este maravilhoso, e estrelado pelo Ryan Reynolds. Ou seja, o filme em si já começa um colírio entrequengas para os nossos olhos, entendeu? Já, já. Gostosa. E a premissa dele também é muito simples. É sobre uma garotinha que ela descobre que ela consegue ver Amigos Imaginários de todo mundo. E aí, nessa mistura de real imaginação, ela faz essa aventurinha, que é reconectar os Amigos Imaginários esquecidos com os seus donos. Mas agora, amiga Lini, você tem que explicar melhor, porque assim, o que eu quero saber é o que Fortaleza tem a ver com isso. Exato. E eu quero só fazer um parênteses, quando a gente fala, a gente viajou, é nós todas, amigas, porque a gente viaja junto, entendeu? Mas aí tem sempre um representante, e aí a gente se leva aqui nesse vídeo. Então vai, amiga. Exatamente. Bom, mas vou explicar. Olha, a Paramount juntou um monte de influenciadores, jornalistas, comunicadores num avião, pra viver momentos mágicos, igual ao filme, lá no Beach Park, em Fortaleza. Mas não é só isso, não. A gente não foi só pra curtir, a gente foi pra trabalhar. Porque a gente entrevistou os dubladores do filme, a Giovanna Antonelli, o Murilo Benício, e o filho deles, o Pietro, que também faz uma participação no filme. Então, quando chegou esse convite, imediatamente, eu levantei a minha mãozinha e falei assim, gente, eu gostaria de ir. Eu, 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 eu. Ela não falou fofo assim, ela falou, eu, 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 eu. So pick me. Choose me. Porque o Beach Park foi minha primeira viagem de avião que eu fiz quando eu era criança. A gente foi, eu, meu pai, minha mãe e meus avós, pra Fortaleza. visitar o Beach Park, visitar, assim, a cidade em toda, né? A gente foi em várias praias, tal. Mas, com sete anos de idade, o Beach Park foi tudo na minha vida, entendeu? Eu aproveitei muito, fui em todos os brinquedos, até os que não podia. Meu pai, adulto responsável e irresponsável, talvez, me deixou ir em tudo. E foi muito legal. Era uma experiência que eu tinha muito no meu coração. Eu já tinha voltado pra Fortaleza uma outra vez antes, mas eu não tinha ido no Beach Park. Então eu queria muito voltar pra lá, pra poder ver se era como eu lembrava quando eu era criança, sabe? E é... Ai, gente, foi melhor ainda. E tem muito a ver com o filme, né? Que tem essa coisa de você ser criança, aí você tá adulto, então tá tudo na minha vaga. Sim, é. Então, tipo, tinha que ser ali. Eu gostaria de dizer que eu sou criança desde sempre. É isso, assim, vamos em brinquedo radical? Vamos. Vamos nadar na piscina o dia inteiro? Vamos. Vamos no pedalinho? Vamos. Eu amo. Amo pula-pula, eu amo piscina de bolinha. Eu também. Eu amo. Eu amei, amei. Eu sou uma criançona. É sombra. Não ona, né? Porque eu ainda sou inha. Olha, mas se você segue o Instagram do Entre Amigas e o Instagram da nossa amiga Aline Diniz, você já viu que o primeiro dia foi só diversão, andar os brinquedos, luau. Que trabalho, né, amiga? Nossa, mas assim, meu Deus, olha que dia de trabalho estressante com satire, né? Meu Deus. Gente, foi tudo. O dia começou no aeroporto muito cedo. Dá uma olhada. Bom dia. É muito cedo. São cinco e meia da manhã, o que quer dizer que eu acordei bem mais cedo pra estar aqui. Enfim, é um voo super curto, foram só três horas de viagem até Fortaleza. E aí a gente chegou no hotel, era umas dez da manhã. E o que eu fiz? Imediatamente, troquei de roupa, pus um maiô e fui pro parque. Porque você é inteligente, é isso. Porque eu sou inteligente, entendeu? Exatamente. Aí a gente almoçou no parque, porque eu tava morrendo de voo. Que delícia. Depois do almoço, dei uma descansadinha pra comida poder assentar. No estômago. E aí eu fui brincar. E aí eu fui brincar. Fui andar de toboágua. Entrei na piscina. Entendeu? Foi muito gostoso. E foi muito legal estar com aquelas pessoas que a gente tava lá também. Eram pessoas muito divertidas que estavam na mesma vibe, assim. Tava todo mundo querendo se divertir, brincar, sem julgamentos. Ser criança de novo. Então foi muito, muito gostoso o primeiro dia. E aí o parque, ele fecha relativamente cedo. Cinco horas ele tá fechado, antes do pôr do sol ali ainda. E aí toca todo mundo voltar pro hotel. A gente trocou, se arrumou. E foi pra um luau. Uma festinha, um happy hour. Que chique. Que a Paramount fez. Gente, na praia. Paramount, mamãe, né? Que delícia. Paramount, mamãe. Foi pé na areia. Teve comidinhas, teve drinks. Eu provei pela primeira vez na minha vida cajá, que eu nunca tinha comido. É uma delícia. É uma delícia. Tem uma sorveteria aqui perto de casa que tem sorvete de cajá. Muito bom. É um brinquinho de cajá. Nunca tinha comido cajá. É uma delícia. Azedinho. Muito bom. Conversei com um monte de gente. Ai, que delícia. Fiquei lá batendo papo. Foi muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Mas foi no segundo dia que a gente teve as principais atividades do filme. Esse primeiro foi mais vibes e curtição. Até porque a gente teve que acordar muito cedo, né? Sim. No primeiro dia. Mas no segundo dia a gente teve a entrevista com a Giovanna Antonelli e o Murilo Benício Pietro. E a pré-estreia à noite. Ó, ainda tem tempo até a entrevista. Então o que eu fiz? Eu vim pra piscina. Vou entrar. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. É, agora é ele. É, agora é ele, eu acho. E eu quero começar dizendo que Murilo Benício e Giovanna Antonelli e Pietro são uns fofos. Eles são muito fofos. Eu falei, meu Deus, o que ela vai falar? Tipo, ela falou brava no começo. Fico tensa. Eu falei, ai meu Deus, o que vem por aí? Eles são muito fofos, gente. Sério, assim, são pessoas incríveis. Eu gostei muito de conhecer eles. Mas até pra vocês situarem um pouquinho melhor aqui, eu queria saber um pouco mais dos personagens dele. Então eu fiz essa primeira pergunta. Olha aí, ó. Olá, pessoal, tudo bom? Olá, gente. Prazer, é meu. Eu queria perguntar um pouquinho pra vocês sobre os personagens do filme. Porque eu assisti o trailer dublado e, cara, eu não consigo imaginar pessoas melhores pra interpretar os personagens que vocês interpretam. O Blue, cara, a voz, a sua voz deu certinho com ele. É maravilhoso. Mas foi a impressão que a gente teve vendo a voz dos outros. A gente fala assim, gente, por que eu vou botar a minha voz aí? Porque a gente já vê, e eu, ainda mais o meu, quem faz é o Steve Carell, que é um cara que eu sou muito fã. Chegou a me atrapalhar muito quando eu tava dublando, porque volta e meia eu começava a imitar ele, né? A gente fala, olha, você tá meio que imitando o cara e tal. Então a gente teve essa referência que a gente tem que ter pra dublar. Tem que falar do personagem. Eu faço Blue, eu faço esse... Nem sei o que é uma criatura grande, espaçosa. É um monstrão roxo, né? É um monstrão roxo, bem atrapalhado, bem puro também. Eu adorei fazer ele, achei um personagem muito legal. E eu faço Blossom, uma boletinha doce, gentil, suave, amiga. Dá a mão pra todo mundo que precisa. É uma graça, né? A gente, com a imaginação, assim. É demais. E pra outros lugares, né? Que a gente, que tiram a gente da nossa zona de conforto, do que a gente não é, né? Poder imaginar ser outras coisas também. É bom. Eu faço Fantasma, que é um personagem maluco, muito cômico. Ele parece um pirata. Ele fala que nem um pirata. Meu Deus, mas ele é um fantasma. Eu acho que antes de morrer, era um pirata, eu acho. Ah, entendi. Não, não faço ideia. Não, não faço ideia. Ah, isso aí é o subtexto dele. Tá criando, gente. É autorizadíssimo. É o processo dele de criar o personagem. Olha pra mim. Então tudo que me resta é desaparecer. Ai, amei. Eles são muito fofos mesmo. Muito, 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 muito fofos. Eles são. Gente como a gente, né? Gente como a gente. É, é isso. Mas o filme tem uma questão muito importante que eu amei demais. Que é crescer sem deixar a sua imaginação de lado, miga. E você chegou a perguntar isso pra eles? Claro! Olha ele. A gente ainda não viu o filme, nenhum de nós quatro. Mas seus amigos viram. Tenho pessoas que assistiram o filme. Ah, tem informantes. Tem informantes, as minhas migas assistiram. Conta pra gente tudo. E elas mandaram uma pergunta. Elas não me falaram nada, porque aparentemente tem spoiler. Ah, não pode nem falar. Ah, não pode. Tem gente, tem spoiler. Nem eu posso, é. Não, eu posso falar. É, tem spoiler. E eu não quero saber. Eu quero ser surpreendida. Não, não, não. Não pode, é verdade. Mas elas mandaram uma pergunta pra vocês. Que aparentemente o filme tem uma mensagem muito importante sobre a gente não esquecer a nossa criança interior. Então eu queria perguntar pra vocês. Como é que vocês enxergam a importância da gente ter um filme assim nos dias de hoje? Cara, eu acho muito importante. Porque eu sempre trabalho isso. De deixar a criança dentro de mim viva. Eu vejo muito amigos meus da minha idade. Tipo, deixando a criança deles morrer. E cara, perde toda a graça, mano. Eu volto e meia, eu tenho um amigo imaginário, tinha, né? Volto e meia eu fico falando assim sozinho e sempre tendo deixar essa chama acesa dentro de mim. Porque eu acho que é muito importante. E esse filme, pra mim, é um toque em você. Falando, te relembrando dessa magia. Te trazendo pra essa época quando você era mais novo de novo. Total. Eu vi a criança viva dentro de você quando a gente desceu no Insano hoje. Ah, foi massa. Assustador, né? Ela vem. Quando eu tô com um prato de comida na minha frente, num brinquedo, ela vem, atona. Ai, que incrível. Qual é seu nome? Solar. Andrômedos III, filho de Andrômedos. Cara, o Pietro é muito fofo. E o negócio é que ele acabou de fazer 18 anos. Então, a resposta... Eu queria que ele me falasse sobre isso. Tinha que vir dele, né? Geralmente... Não, e adolescente tem esse negócio de querer crescer rápido, virar adulto. Eu era assim. E ele definitivamente tem a mesma vibe da gente, assim. Gosto. Amei. Criança para sempre. Mas ó, a gente agora entrou na seara do filme aqui, exatamente, pra gente falar um pouco mais sobre ele. Então, eu acho que, né, a gente tá aqui pontuando várias coisas. E a gente assistiu ao filme aqui numa cabine em São Paulo, eu e a Belbel. E a Aline, ela viu o filme numa pré-estreia lá em Fortaleza, obviamente. Foi. A pré-estreia foi num shopping, o Shopping Rio Mar, lá em Fortaleza. E foi muito legal. Porque é isso, assim, como a gente tá sempre aqui em São Paulo, as pessoas que moram aqui em São Paulo encontram com a gente com mais frequência. Em eventos, no cinema, no shopping, em passeios aleatórios. Mas eu encontrei muitas migas, eu encontrei muitos tagarelers, eu encontrei muita gente que tava muito feliz de me encontrar lá. E eu fiquei muito feliz de encontrar com eles lá. Se vocês acham que só tem migas em São Paulo, vocês acharam errado. Porque eu tô em Fortaleza e tem muita miga aqui também, ó. Ah, é o Max, a Ana, o Davi Nilton. E o Titi, ai, eu amei, que lindo. Gente, é bom demais conhecer vocês, vocês não têm uma noção. Gente, é um momento histórico. Quem é você? Eu sou o Fabrício, lá do Almonarquidinho. É do Almonarquidinho, meu Deus. E é óbvio, o nosso crítico de cinema favorito, o P.H. Santos, que é de Fortaleza, também tava lá na pré-estreia. E eu encontrei com ele. Ai, foi uma delícia. Bom, encontraram muita gente, fiquei com ciúmes. Porque gostaria de estar em Fortaleza também, vendo amiga. Ai, deixa eu te mostrar. Teve uma amiga, o Breno Krieger, que mandou presente pra todo mundo. Mas ele mandou um presente especial pra Fábio Gomes. Cadê o Fábio? Ah, que demais, que linda! O Fábio é o representante dos esportes do nosso canal, merece, merece. Nossa, o Fábio vai amar. E teve uma outra amiga, a Juliane, que deixou um presentinho pra mim no hotel. Só que eu já tinha ido embora. E aí ele ficou lá, mas eu recebi as fotos. Juliane, esse seu presente com certeza foi consumido por pessoas muito carinhosas. Mas eu já tinha saído, Ju, desculpa e obrigada, viu? Ai, meu Deus, que fofura. Amamos migas de Fortaleza. Mas olha, pra esse vídeo não ficar gigante, enorme, a gente precisa falar agora um pouco sobre o filme que a gente achou de fato, né? Porque, enfim, a gente quando assistiu, vou ser muito, muito, muito honesta, que eu tava falando assim, ah, tem uma cara de ser um filme mais infantil, sei lá, não sei. Eu tava, quando eu fui ver, assim, eu fui com a expectativa de uma vez. Expectativas, é. E aí, eu vi nos stories que a Lindínia até chorou, entendeu? Então, assim, vale a gente falar um pouco qual que é a montanha russa de emoções desse filme. Mas antes disso, eu quero pedir pra você se inscrever nesse canal, deixar o seu like aqui, deixar o seu beijo para as migas, venha fazer parte da nossa comunidade maravilhosa, que é aqui, miga, é uma palavra sem gênero para nós, né? Então, você que tá assistindo é miga, Ray Reynolds é miga, com certeza, entendeu? O Murilo Benício é miga, a Nieto é miga, a Giovanna também é miga. A gente vai aqui crescendo cada vez mais nossa bolha do amor. Mas então, Julia Del Bell, comente sobre o filme que a gente falou muito depois que a gente acabou, né? Eu adorei o filme, eu achei ele muito bonitinho. Eu gosto muito, esses filmes que eles são, teoricamente, eles são para criança, mas uma pessoa de qualquer idade, você vai se identificar, porque lida com esse negócio de crescimento, de você amadurecer, mas você continuar sendo você mesmo. Isso é muito bonito, é muito bonita a mensagem. Eu amei os amigos imaginários em si, eu amei eles. Cada um tem uma textura, cada um tem uma sua personalidade. Ele é muito fofinho de ver, os atores estão ótimos. Então, eu adorei esse filme e leva meu selo de aprovação. Ó, muito bem. Leva meu selo, miga, de aprovação, sim. Amei. E você, miga? Ai, gente, eu amei, né? Eu também gosto desses filmes que são gostosinhos, que ao mesmo tempo que eles te fazem muito bem, eles te fazem pensar. E pra mim, ele tem um equilíbrio muito bom de humor e dessa parte que é mais de reflexão. Assim, eu gostei muito, eu fiquei muito feliz com o filme, é isso. Eu gostei muito da dublagem também, eu achei que o Murilo Benício ficou absolutamente perfeito de Blue. Ele tem esse negócio na entonação da voz dele, que é uma voz meio não modulada. Eu sou um mig, entendeu? Um amigo imaginário. Eu sou Blue. Por que se você é roxo? Eu não sei. Eu não sei explicar, assim, ficou muito bom. Porque o Blue é esse personagem meio inseguro, meio, sabe? A dublagem tá incrível. Eu gostei muito, achei. E a Giovanna como Blossom ficou perfeita também. Eu gostei muito da dublagem. Eu gostei muito do filme, da mensagem que ele passa, dessa vibe gostosa de, sabe, fazer rir aqui e fazer chorar. Mas pra mim, a melhor parte do filme, a melhor parte do filme, é que a última cena é uma piadinha. Então você sai do cinema rindo! Por mais que você esteja chorando por causa de tudo, você sai do cinema rindo. Ele é muito gostosinho, muito leve. E leva super meu selo miga de aprovação. Não é, eu acho que quando a gente fala de filmes, assim, né, que pra família e tal, ainda falta hoje essa porção de filmes muito lúdicos, né? De ter essa magia. Aqueles filmes que a gente assistia quando a gente era mais jovem, sabe? Então, eu acho que esse filme, ele pega muito dessa coisa de... Dessa magia, anos 80, anos 90, assim, e ele transporta agora pro nosso momento. Só que como com a computação gráfica, fica tudo ainda muito mais legal, né? Que é essa coisa de interação. O Ray Reynolds interagindo ali toda hora com os amigos imaginários também. A Judith, de The Walking Dead, entendeu? Tá ali fazendo uma... A protagonista maravilhosa que vê... Já conheci ela. É, eu já conheci ela, né? Por quê? Porque eu e os quatro fãs de Walking Dead, estamos aí. Mas, eu acho que... Sabe aquela vibe em TV Cultura, sabe? Assim, que você via, fizeram coisas muito coloridas, muito diferentes. A gente, né, tá cansada de ver filme muito escuro. Então, eu acho que esse filme, assim, é muito pra você trazer essa leveza, assim, pro dia. Assim, você acaba emocionado. Obviamente, leva o meu selo. Fiquei muito feliz quando terminei de ver. Não encara ele no olho. Qual olho? Você sabe muito bem qual olho. Ai, meu Deus! E agora, pra finalizar, eu quis deixar o Miga Round no final. Porque ele foi uma baguncinha gostosa, assim. Foi uma... Foi um momento catártico, que eu não sabia nem como guiar. Foi um Miga Round coletivo. Não ter... Ó, não vou nem explicar mais. Solta aí. A gente faz um canal aí, eu e as minhas sócias, que se chama Entre Amigas. Miga é uma palavra sem gênero pra gente. Então, Murilo e Pietro também são migas. Migas, tá? E aí, a gente faz uma rodada rápida de perguntas. Não tem nada capcioso, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês agora. A última série ou filme que vocês assistiram e gostariam de recomendar, mas não pode ser Amigos Imaginários, óbvio. X-Men 97. Muito bom! Muito bom! Não acabei ainda. Eu também não. Falta um episódio e ia acabar. Muito maneiro. Ripley. Maravilhoso. Gosto. Andrew Scott. Tudo. Ih. Nossa, você assiste as coisas o dia inteiro. Não, vocês estão respondendo muito rápido. É, bota o reloginho aí, tem a tua vantagem. Eu vi agora. Qual era aquele que a gente estava vendo junto? Ah, Baby Render. É, Baby Render. Baby Render. Baby Render. Essa diz que é pesada. É meio pesada. Incomoda um pouco. Não vi ainda. A próxima pergunta é, qual era o nome do seu amigo imaginário de infância, se você tinha um? Tinha. Você não tinha? Não. Não? Eu também não. Ela disse que tinha amigas reais. Tinha amigas reais, eram as minhas bonecas. Como era o nome da sua boneca, então? Ah, não sei, mas sempre tinha família ali. Tá. Sempre quis ter filho, desde que eu brincava de boneca. Olha que loucura. Era um desejo. Você falou que já tinha? Tinha. Não, meus amigos, mas eu nunca li o nome. Sério? Não, na real, ele é de um filme do Monstra S. S. Sabe a Lagartixa Roxa? Sei, sei. Então, eu não sei por que eu adotei, quando era criança, o vilão pra ser meu amigo. Tem uma que é um pouco mais complicada, a gente tá fazendo aqui filme de criança, mas é palavrão favorito, mas pode ser um, assim, pra menos de 13 anos, aqueles. Ah, boboca. Boboca? Ah, caralho. Caralho? Tá, eu também. Isso não é palavrão. Exato, concordo. É tipo uma expressão, tipo... Você sabe onde é que é a casa do caralho? Não. Sabe aquelas embarcações antigas? Ai, sim. O caralho, ele é aquele negócio que você quer... A cestinha lá em cima. Por isso que os caras, quando ficavam, davam... Eu sou uma sério. No navio, antigamente, falavam assim, vai lá pra casa do... Era lá em cima, o cara ficava de castigo lá em cima, pendurado naquele negócio que fica lá. O nau, o mastro, sei lá, do... Sei, sei. Se chama caralho? Se chama caralho. Não, é caraiô. Com i. É, que não é palavrão. Não é palavrão. É uma expressão... Como é que a gente vai... Como é que a gente vai superar isso? Como é que a gente vai superar essa resposta? Não, ainda não pode ser um pesado. Tem que ser um leão. Não, pode ser o pesado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente bipa. Não, eu sou um cara... É? Tá bom. Eu não tenho... Vai, 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 caca, coquinho. Eu acho maneiro. Ai, gostei. Eu nunca ouvi na vida você... Eu nunca ouvi você falando pra alguém caca, coquinho. Você nunca falou. Foi a primeira vez. Ah, para. Saiu até esquisito da sua boca. Não, não, eu exagerei mesmo. Você exagerou muito. Não, tem aquele que eu gosto. Você tá na coisa do personagem, tá criando... Ah, fantasma. Tem um que eu gosto muito, que você me fala, do Bebeto. Que eu falo? Toma o Bebeto. Isso é um clássico carioca. Maravilhoso. E pra encerrar, elogio favorito? Pra dar ou pra receber? Elogio favorito? É. Ah, né? Você é lindo, eu te amo. Você é a coisa mais importante do planeta. Sem você a vida não seria a mesma. Não. Flor do dia. Não. Bom dia. Vai catar coquinho. Gente, vocês são lindos, eu amo vocês. São as coisas mais importantes da vida. Flor do dia. Muito obrigada, gente. Obrigada. E quando eu cheguei perto, eu... Gente, foi uma bagunça mesmo. O surto. Que surto. Foi um surto. Foi um surto. Maravilhoso. 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 Como eu... Não, eu amei esse miguel. Amei, que maravilhoso. Mas, amigos imaginários, vem aí nos cinemas, tá chegando. E a gente ama quando a gente não fala só do filme aqui, entendeu? Porque tem essas experiências legais, junto, envolvendo. Aí fica um negócio muito maior. Isso é muito legal. Sim, eu amei muito. Paramount, você é miga sim. Muito obrigada pelo convite pra voltar pra Fortaleza depois de tantos anos. E além de tudo isso, com esse filme que me surpreendeu de tanta, assim, fofura, doçura, leveza e reflexão também. Sim. E com isso, eu tenho aqui um recado pra vocês. Que é o Miga World Domination vem por aí cada vez mais forte, entendeu? A próxima é todas as migas. A gente tá chegando aí, ó, até na porta. É. É isso. O objetivo é esse, entendeu? É. O objetivo é esse. É isso. Então conta pra gente aqui nos comentários. Se você também ficou ansioso, ansiosa pra assistir depois de ver todas essas experiências do filme, Não esquece de deixar seu xixi like. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.